Oi gente, tá começando mais um Pop Team e o Loro continua aqui interagindo com a gente. O vídeo de hoje vão ser algumas músicas do meu ano de 2018, as músicas que estavam mais ali junto comigo, entendeu? Só que eu não vou colocar todas aqui, porque se eu for colocar todas aqui, a gente vai ficar até 2020 fazendo esse vídeo. Porque eu faço tudo com música, tipo, vou tomar banho, vou com música, vou comer, vou com música, eu faço tudo com música. E também eu fiz uma playlist lá no Spotify, você pode clicar aqui no card, que você já vai ter acesso a todas as músicas do meu ano de 2018. E deixa seu like, deixa aqui nos comentários qual foi a música que você mais escutou em 2018 e compartilha pros seus amigos pra eles conhecerem as músicas que eu tô apresentando aqui pra vocês. Enfim, vamos lá! Primeira música Ao vivo e a cores aqui Porque você não sai daí E vem aqui É o fim de sei lá Só vi sua foto, não vem me esquentar Segunda música Drake, God's Plan Nossa, eu escutei muito essa música Sério, até nas rádios Eu entrava no carro e já tava God's Plan Ah, essa música Eu dancei com uma Thay no Fit Dance Aproveitando, eu imitei fotos da Camila Então se você ainda não viu, vai ver esse vídeo que eu imitei fotos da Camila Cabelo E agora temos com Vai! Próxima música Não poderia faltar quem? Anitta Essa pessoa que eu sou muito fã e vocês sabem, dizem As pessoas que me acompanham sabem o quanto sou fã da Anitta Então temos aqui Vai malandra Tá bom produção, vou aqui Próxima música tem o que? Não, eles não poderiam faltar na minha playlist com certeza Acho que se eles não tivessem Eu não estaria aqui também Who would think that love? Who would think that love? Took the time to see We'll be better together You and me Who would think that love? Let us find a way Temos Cristina e Demi Lovato com Fall In Line Inclusive, essa música foi indicada ao Grammy Beijinho no ombro Próxima música The Middle Mirou o que? Aí mirou a música Que merda hein? Cara, eu podia fazer um show de comédia Nunca nem vi Gosta de fazer um Tá, 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 tum, tum Mas já tô fazendo aqui ó Propaganda Da busca Temos essa música do Kevinho Que foi uma música de muito sucesso Kevinho, Simone e Simaria também Tá meus amores? Foi com Simone e Simaria? Acho que foi né? Tá, tá, tum, tum, tum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum, tum Oh, essa... Oh my God O Louro fala em inglês, fala... O Louro fala melhor que eu em inglês Oh my God Ele fala, entendeu? Essa próxima música é de um grupo Que eu amo, amo, amo Infelizmente ainda não tive a oportunidade De ir em um show Mas com certeza Quando eu for ele vou estar assim ó Uh, meu abrigo Melim Então, nessa sofrência de amor Se você tá apaixonado Ou se você já foi apaixonado Vamos com o MC Quekel E MC Rita Amor de verdade Que é o que está faltando Neste país Neste mundo Ai, calor Meu Deus do céu Se você tá assistindo esse vídeo Cara, deixa seu like Compartilha pros seus amigos Por favor Porque tá osso gravar Vídeos nesse calor Poxa, ela podia estar aqui na praia Comigo Mas não Ela está gravando Pra eu ver este vídeo Pra eu dar risada com ela Entendeu? Então deixa seu like Compartilha aí pra todo mundo Nós temos eles Que eu já conheci pessoalmente E que eles foram mega fofos comigo Pretty much Com o meu gatinho Zion Mentira, gente Mentira, não sei Pode ser verdade Summer on you Eu tô nervoso Eu tô muito nervoso Com vocês Shawn Mendes Nervous Diretamente de Londres Raíssa Shaddad Fit Little Mix Tô muito internacional Entendeu? Tô muito amiga Então eu vim avisar vocês Que uma das músicas Que fez Nos 2018 Ser o melhor Foi Woman Like Me Porque eu cantei os juntos Com Little Mix Lá em Londres Já sabem que essa tem uma batidinha aqui Essa música É a minha xodozinha Do Jão Ela te envolve tanto Depois aparece uma voz Tão tranquila Falando Eu gosto de você Tchau Oh meu Deus Eu amo essa música Então como eu amo essa música Eu escutei muito No ano de 2018 E também foi uma música Que foi muito tocada nas rádios Com vocês Jão e Maturo É que eu sou fraco Frágil Estúpido Pra falar de amor Mas se for Sabe Quando você tem Aquelas pessoas Que vem na sua O Loro mandou Cala a boca Velho Mas tudo bem Sabe quando vem Aquelas pessoas Na sua vida Fala assim Ai Não gostei disso Que você fez Aí você fala assim Problema seu Problema seu Enganeceu Problema seu Já foram 15 músicas? Nossa que rápido Loro Fala tchau Para as pessoas Fala É Tá rindo né Minha amizade com o Loro Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Compartilha para os seus amigos Deixa aqui nos comentários Como eu já falei A sua música preferida De 2018 E não esqueçam de ver Todas as minhas músicas Aqui ó No card Na minha playlist Lá do Spotify Que que foi isso meu? O Loro tá loucão Tá gritando tudo aqui Agora ele parou Tchau gente O Loro tá muito louco Parece uma criança Gritando Não parece? Tchau 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 Tchau